Quem aceitaria dar John Kennedy pro Palmeiras e aceitar o Rony em troca? É, meus amigos, segundo o Vampeta, isso pode acontecer. É o seguinte, que o Palmeiras tem a intenção no John Kennedy e o Abel já deu o aval. Operação de empréstimo e até que pode envolver o Rony para o flu. Dá uma olhada nos números do Rony antes de você falar se você trocaria ou não o John Kennedy. Jogadores com mais participações em gols nas últimas cinco edições da Libertadores. Gabriel Barbosa e em segundo lugar vem o Rony. Rony, líder da Libertadores em assistências e participações em gols desde 2020. Kennedy em 2023, que foi o ápice da carreira dele. 44 jogos, 24 como titular, 15 gols, 4 assistências. A nota dele no sofá score total é de 6,79. Ele foi artilheiro do Paulistão e autor do gol do título da Libertadores. Eu te pergunto, você aceitaria essa troca? Você que torce para o Palmeiras, você acha que seria um bom negócio? E você que torce para o Fluminense? O que você acha sobre isso, sobre essa possível troca? Coloca nos comentários e não esqueça de seguir o nosso perfil.